Olá gente, boa tarde, tudo bem? Hoje a gente vai dar início a nossa série de lives, a live sobre a cultura antirracista na América Latina e aí eu vou esperar um pouquinho para a Caê entrar, vamos dar uma esperadinha aí, Caê entra por favor e essa é uma sequência de lives que nós estamos fazendo a Caê entrou Essa live é sobre a cultura indígena, a cultura... Opa, travou aqui pra mim? Oi Caê, tá bem? Oi, tô te ouvindo Tudo bem com você? Como andou as coisas? Tô bem, e tu? Ah, deixa eu mudar aqui que essa luz tá bem estourada Tá bom Hum, agora ficou um sol Nós vamos falar sobre todo o protagonismo indígena na arte e a luta antirracista Aí primeiramente eu queria que você se apresentasse, mas se apresentasse de um modo como se as pessoas não tivessem a oportunidade de se conhecer De conhecer você, então se apresente por favor Oi gente, boa tarde, Zanekaruk Meu nome é Caê Guajajara, sou artista indígena, cantora, compositora, escritora agora, né? E arte educadora, principalmente Que essa parte é a que move todas, inclusive Eu acho que também vale falar que agora eu lembrei depois daquele seu pós que também sou atriz Só que não estou exercendo isso no momento, né? Mas eu espero... O quê? Sabe muito bem por que nós atrizes não exercemos, né? É, então Mas eu espero que a gente possa ter autonomia em algum momento de fazermos isso sozinhas, né? Por conta própria O meu trabalho, ele se dá muito por conta das vivências que eu tenho na cidade E eu pego essas vivências e transformo elas em arte dentro dessas categorias, né? Seja atriz ou cantora ou escritora Eu uso dessas ferramentas para estar passando o máximo de informações Que as pessoas não conhecem, né? Que é a vivência indígena na cidade e em vários contextos, né? Independente do lugar onde a gente está Sempre estão contestando o nosso estar, né? O nosso existir Então, é isso que eu sou É isso que eu faço Isso que move minha vida hoje E é isso Eu não estou te ouvindo agora mais Fala aí Agora eu ouvi Eu queria saber como que está a sua vida nesse momento atual de pandemia E quais são os planos que você fez para 2020 que não deu para fazer E como que vai ficar para 2021? Como que está a sua carreira e os seus planos agora em 2020 na pandemia? Então, os meus planos em 2020 Era Ficar rica, né? E aí eu fechei Praticamente eu estava com quase todo ano fechado assim Em show, em evento, em tudo Fechamos Caramba, é agora que a gente vai lançar a nossa autonomia na arte Menina, do nada uma pandemia Está vendo, cara? Pobre, não pode sonhar Não pode se projetar Que acontece uma coisa Incrível Do nada Ninguém Poderia ser tiroteio Poderia ser qualquer coisa Mas pandemia Ninguém sabia dessa Entendeu? E aí O que aconteceu? O que não aconteceu isso, né? Vários pessoas começaram a ser canceladas Foi um por um Caindo um por um A gente ficava pensando Meu Deus Esse também caiu Esse também caiu Esse também caiu De repente, todos tinham caído E aí A gente pensou E agora? E aí Enquanto a gente estava pensando No que fazer com relação a isso Outras emergências foram surgindo, né? Como Parentes em bastante vulnerabilidade Várias coisas acontecendo Mesmo com a pandemia acontecendo, né? E aí a gente começou a perceber Que tinham demandas mais importantes, né? Que agora Mais do que já estávamos morrendo Estamos morrendo muito mais Então o objetivo nesse momento Ele mudou um pouco, né? A gente agora O foco é gerar a nossa autonomia Não somente na nossa arte Em como a gente produz ela De não ficar mais dependendo de um estúdio Ou de uma coisa Até porque a gente tem que fazer tudo em casa, né? Então como fazer todas essas coisas em casa? Como ter vários braços, né? E aí O nosso foco hoje No momento Eu vou falar assim Pelo coletivo aqui, né? Que a gente está vivendo É sanar as necessidades básicas Que tem aparecido E gerar autonomia É uma dessas necessidades, né? Porque senão a gente para o nosso trabalho Que já era um pouco parado, né? Antes da pandemia Mas que com ela se agravou muito mais, né? E você vê aí, por exemplo Pelos editais, né? Que tem um monte de edital Está acontecendo bastante coisa online Mas nós indígenas Não estamos dentro dessas coisas A gente já estava fora Quando tinha público E estamos mais fora ainda Com as coisas pela internet O edital Não selecionando artistas indígenas Então como que a gente faz Para chamar atenção, né? E aqui a gente tem se desdobrado, entendeu? A gente está vendendo artesanato pela internet Fazendo live Algumas lives que aparecem pagas, né? Mas nunca é O valor do show, né? É sempre uma coisa assim Muito pequena, né? Nunca é aquele pagamento Então a gente tem apostado Em botar as nossas energias mesmo Para essas necessidades, né? Como alimentação, vulnerabilidade Remédios Coisas que os parentes estão precisando E que a gente com a nossa visibilidade Tem como movimentar, né? Sim E quando a gente fala de racismo, Caê Eu queria saber como que a sua arte Como que a sua música A sua arte em geral Tem ajudado agora no combate Dessa luta contra o racismo, né? De nós indígenas Porque muito se fala sobre o racismo Mas não fala sobre o racismo Que nós sofremos Como que a sua arte tem ajudado nessa luta? Como você acha, né? Como você vê que a sua arte ajuda na luta contra o racismo? Eu acho que em primeira mão E falo agora Artistas indígenas em geral Não somente eu A gente tem Com a nossa música Deixado a visibilidade Fazer com que a visibilidade Ajude a gente a existir Por quê? As pessoas geralmente Praticam a maior parte dos racismos São muito Vem muito do racismo estrutural Né? Das pessoas não saberem Que estão praticando racismo Por conta das estruturas Por conta do lugar onde você tá Não passar A verdade A informação Dos lugares também Serem cada vez mais monopolizados Por pessoas brancas E aí Quando tem uma abertura Para alguma diversidade Vai lá e coloca um preto Aí fica Brancos Um Dois pretos Nada de indígenas Então A gente tá Caminhando As minorias A gente tá Caminhando De pouquinho em pouquinho E a gente tá Ainda num ponto Atrasado Mas eu acredito Que Atrasado pra história Mas estamos Fazendo isso De deixar As pessoas Cientes Que a gente Existe E com a nossa Mensagem Trazer uma Outra visão Que antes Elas não conheciam Né? Então cada vez mais A gente tá Falando Que a gente Existe Como que a gente Existe Como que a gente Sofre Né? Muitas pessoas Acham Que a violência Contra os povos Originares É só a morte Matada Né? A pessoa assassinada Ali e tudo mais Só que não O racismo estrutural Ele tem nos matado Muito mais Né? Porque faz com que a gente Fique invisível Pras pessoas E pra sociedade Né? E a gente Com a nossa arte Ocupando esses lugares A gente torna Visível O que antes Era invisível Né? E E muito mais Eu acho que também É uma questão De Das pessoas Entenderem Que assim Aí já entra também Dentro desse assunto É Nós povos Originares Somos diversos Né? Em modos De vida Em como É Que a gente Vê Pensa Né? Determinado Tipo de assunto É Temos bastante Variedade De tons Dentro de nós Que não é o branco Né? Existem também Bastantes parentes Mais claros E tudo mais É Mas essa questão É Do racismo Dentro da cidade Ela se dá Muito pela cor Né? Então A pessoa às vezes Está contra você ali Ela não está levando Tanto em consideração A tua etnia Entendeu? Então ela às vezes Está só Te atacando Pelo teu fenótipo Pela tua cor Né? Isso dentro da cidade É Então aqui A gente É Vive bastante isso Né? É Tudo que Acontece Eles não cogitam Que Ah Ela é uma indígena Né? Ou é uma índia Né? Que surgiu do nada Ou se a pessoa Não cogita Que você é uma índia É Ela te julga Pela tua cor Entendeu? E aí Enfim Né? Por aí vai Eu acho que a nossa arte Ela torna visível Coisas que muitas pessoas Nasceram E foram ensinadas Para não ver Né? Então Essa Esse Ensinar A ter esse olhar Né? Eu não digo nem Um olhar mais sensível Mas um olhar realista Né? De você ver que existem Outras realidades Né? E é simplesmente Sobre isso Não é? Ai meu Deus Eu sim Vou ter uma sensibilidade De ver você E tudo mais Não gente A gente está aqui existindo Ó Há muito tempo E eu acho que O não indígena Tem muito a trocar E aprender com a gente Quando a gente fala De música A gente sabe Que a música É pra Cada povo Né? Tem o seu Seu valor A sua cosmovisão E a sua transformação Né? Eu percebo muito isso Quando você canta Na sua língua E o poder Que tem a música E você acha Que a música Também tem esse poder De trazer Emoção Emoção Emoções Inconsciente Também Que faça a pessoa Não só entender Né? Porque às vezes Quando a gente fala De racismo Tem pessoas Que não entendem O que é O racismo estrutural Esse racismo velado Esse racismo recreativo Então a música Tem essa coisa De emoção Por exemplo Eu quando escuto Rio Eu vou pra um lugar E eu começo A sentir coisas Você acha que Esse sentir Também Que a música Tem esse poder De fazer a pessoa Sentir Nem que ela Nem entenda O que é racismo Mas de entender A sua música Sem entender E as pautas Todinhas Você sente a música Como esse poder E como que é A música Dentro do povo Assim Guajajara Que poder Você veio trazer Através da música Bom Eu acho que No geral Falando assim Da música Puramente Sem Colocar Nenhuma Nenhuma Raça Polvo Nem nada Eu acho que A música Puramente Ela já tem Um poder Eu por exemplo Quando eu era pequena Eu aprendi Que a música Ela tem o poder De abrir Todas as coisas Que estão Bloqueadas Em você Fazendo com que Realmente Um rio Corra E você Fique naquela Naquele ciclo De cura interna Mesmo Então Às vezes Você pode ver Por exemplo Quando a gente Tá triste A gente ouve Uma música Mais calma Mais pra baixo Isso é porque A gente tem Essa conexão Mesmo que a pessoa Não entenda nada Não entenda nada De música Ela vai se sentir mal Ela vai ouvir Uma música mais calma Então Isso já Mostra uma conexão Que Não se dá pra explicar Né? É uma conexão Que é espiritual E cada pessoa Ela tem a sua espiritualidade E ela desenvolve Essa espiritualidade Com relação ao tempo Que ela vai vivendo Né? Então Independente Se a pessoa É preta Indígena Branca Ela tem uma Espiritualidade própria Ela tem É Uma energia própria Em que ela Na vida dela Ela vai evoluir Nessa energia E as músicas Elas tem muito Elas marcam muito Né? Cada fase da nossa vida Né? Que a gente vai vivendo Então Hoje Com a arte educação O que Eu pelo menos Pretendo fazer É que A música Entre Por esse caminho Que a pessoa Já conhece Por exemplo Ah Eu vou escutar Aqui um funk Aí você Vai lá É um funk Originário É um funk Que tá falando Sobre coisas Que engrandecem Um funk Que tá falando Sobre Não mais colocando Pra baixo Mas sim valorizando Né? Então Eu acho que A música Tem esse poder Sabe? De mudar Também a nossa energia Né? Que às vezes A gente também Tá pra baixo A gente não quer Ouvir uma música triste Então Ouvir uma coisa Mais pra cima Não Vou mudar A minha energia Então Você já vê Que inconscientemente Nós Seres humanos No geral Somos levados E eu acho Que o canto Eu acho Que até mais Do que Os instrumentos Na minha opinião O canto Ele vem Com uma força Ancestral Né? Dependendo De quem canta Dependendo De como é Colocada E exposta A energia Que tá fluindo Ali, né? Porque a gente Que canta também Existe um rio Que passa Quando a nossa voz Ecoa, né? Não é só pra quinta Ela entra também Pra quem tá cantando, né? Então E quando a gente Faz isso Pro público Pra um grande Número de pessoas Eu acho Que é uma responsabilidade Maior ainda, né? Sobre como Que essa pessoa Vai Sentir A mensagem Que ela vai estar Ouvindo Naquela melodia Então Tudo isso Desrespeita Como a música Ela Influencia Na gente, né? Sim A música É um rio É um caminho, né? E quando a gente Fala de caminho Caê Qual foi o caminho Que trouxe você Do Maranhão Até o Rio de Janeiro, né? A gente sabe Que tem muito conflito Lá no Maranhão Da galera Dos madeireiros Assim lá Em Mirinzal, né? E aí eu queria saber Qual foi esse percurso Que trouxe você E essa trajetória E como começou Se a música Começou lá No Maranhão Ou se começou No Rio E como que foi Essa jornada Todinha Para você Bom Agora Essa pergunta É até Muito boa Está sendo feita Nesse momento Porque as pessoas Têm me perguntado Bastante Sobre a minha história, né? E da onde eu vim E tudo mais E infelizmente A história toda De como eu vim parar No Rio Ela não É muito Feliz, né? Eu acho que talvez A felicidade Ela esteja aparecendo Por agora Depois de ter passado Tudo E agora Está me reinventando Cada vez mais Mas Eu saí De Mirinzal Muito nova Ainda criança Para vir aqui Para o Rio E Tudo isso Começou Quando a minha família Ainda no No povo Guajajara Lá em Mirinzal Não tiveram Escolha Que outros parentes Puderam ter De seguir Para as terras Demarcadas Na época As pessoas Que estavam em Mirinzal Estavam indo Para o Pindaré Para TI Pindaré Hoje TI Pindaré, né? Mas A minha família Não teve Essa escolha Os meus avós E a minha mãe Eles tiveram Que continuar Em Mirinzal E Eles eram Escravizados Numa fazenda Lá em Mirinzal E a minha mãe E a minha mãe Depois de Passar Muito tempo A minha avó Querendo também Uma vida melhor Para ela Enviou ela Para o Rio de Janeiro Ainda muito nova Para trabalhar Para trabalhar em casa De família Para ver se conseguia Trazer alguma coisa Porque era Muita pobreza Lá em Mirinzal E E não tinha Como ser sustentado O tempo todo Trabalhando Só Em troca De farinha Então A minha mãe Veio para o Rio Tentando uma vida Melhor Ficava voltando Para Mirinzal Até que conheceu Meu pai Que é da aeronáutica Ele é do Rio Ele conheceu ela Nesse contexto E ela Veio para o Rio Junto com ele Engravidou de mim E voltou Para o Maranhão Para me ter lá Para ficar com a família E tudo mais E Essa história E toda Esse combo De coisas que aconteceram Foram marcados Por diversas violências Não só Etnocidas Como também Físicas E E hoje Passando por isso E colocando Essas verdades Nas minhas músicas É uma forma Minha De também De me libertar E de lavar Um pouco Esse processo Esse êxodo De vir para o Rio E E estar Conseguindo Manter A nossa identidade Mesmo estando na cidade Sim E aí Foi todo esse processo Que te levou A esse processo De demarcação Esse processo De Denocida Etnocida Você acha Que o racismo Está muito Atrelado Justamente A esse processo De demarcação É o que faz As pessoas Também Não entenderem Por que nós Precisamos de terra É o racismo Que está na frente Desse processo Todo Qual é a sua Perspectiva Nesse assunto Então Eu acho Que aí Se misturam Duas coisas Mas que vem Fruto de uma Única coisa Tanto o racismo Estrutural Quanto o racismo Velado Vivido Das pessoas Racismo Inconsciente Eles vêm Fruto de uma Colonização E colonização Essa que está Em curso Desde que eles Invadiram Então Tudo O que Queira dizer Sobre povos Originares Ou sobre o povo Preto Vai estar Velado Pela colonização Então Vão ter também Pessoas Indígenas E pretas Que vão estar Reproduzindo Discursos também De racismo Justamente Por conta Do racismo Escritural Imagina Mesmo você Não sendo branca Nascendo Ouvindo Somente O que a Colonização Está dirigindo Ali na Comunicação E na vida Das pessoas Então Todos esses Racismos São frutos Da colonização E Eu acho Que Eles Se relacionam Na questão Da demarcação Justamente Porque A ideia Da colonização É tomar Tudo É fazer De tudo Fonte De dinheiro Para eles Fonte De Várias coisas Que vão estar Gerando Constantemente Genocídio E etnocídio Para todos Os povos Existentes Entendeu? E não só No Brasil Eu falo isso Também No mundo Todo Quando a gente Fala De genocídio Sua música Sua última Música Uma das últimas Fala sobre A guerra Biológica Que é o que nós Estamos vivendo Agora Muitos indígenas Estão morrendo E adoecendo Por causa da pandemia Só que As estatísticas Mostram Não mostram Como indígena E muito indígena Está sendo Enterrado E está ocupando Um local de pardo Isso já é um erro Todo estrutural Também E como que você acha Que nessa relação Entre entender o pardo Entre entender o que é indígena O racismo Como que a arte Pode trazer Essa informação Para essas pessoas Que ainda não entenderam Qual é esse local Ainda Esse local do pardo Está horrível Não estou conseguindo ouvir Fala de novo Cortou tudo Travou Isso A gente sabe A pandemia está aí E muitos indígenas Nas estatísticas sociais De quantas pessoas Estão morrendo Quantas pessoas Estão adoecendo Muitos indígenas Estão ali como pardos Como que a arte Também traz Essa noção Para a população indígena A gente acaba tendo No nosso documento Como pardo Eles não respeitam Esse processo E coloca a gente Como pardo E mais uma vez Nós somos invisibilizados Assim Como que a sua arte Trai também Essa pauta De que olha Eu sou indígena Não sou pardo Eu acho que a gente Está sempre falando isso O pardo Hoje no Brasil Ele não tem cultura Então acaba que você dizer Que uma pessoa indígena Que tem cultura E chamar ela de pardo Você está mais uma vez Invisibilizando aí E eu acho que A nossa arte Pelo menos Nas nossas letras A gente tem muito Essa questão Da autoafirmação De sempre estar falando Que a gente existe O tempo todo É até um exercício Cansativo Você acha que não Mas aí você vai ali Numa padaria Já tem uma pessoa Opa Você está aqui? Você está aqui comprando pão? Que isso? Meu Deus Entendeu? E aí Isso já é também Uma outra questão De verem também Eu acho que o pior É a gente ser enterrado Como pardo Você vive a vida inteira Resiste por uma cultura Resiste por um povo Pela sua própria vida E é enterrado Como ninguém Como o que eles criaram Porque o pardo Você levar assim Fora da cidade Fora disso tudo Aqui que eles criaram O pardo ele não existe O que existe São pessoas apagadas Pessoas que estão aí Criadas numa sociedade E aí você vê Que a pessoa Até uma Como é que é o nome? Uma heteronormativa Uma normalidade A normalidade da sociedade Está ali infiltrada nela Você A pessoa ali Às vezes é preta Às vezes a pessoa é indígena E você pergunta Para a própria pessoa E a própria pessoa Fala que ela é parda Então você já vê Que está aí instaurado Eu trabalhei um tempo Como assistente social E era isso o tempo todo Eu entrevistei Praticamente todas as casas Do complexo da Maré Lá no Rio E todas as pessoas Pretas Indígenas Viravam Não Eu não sou preta não Aqui Olha só Eu nem sou tão escura Entendeu? O que é isso? Sou moreninha Parda no máximo Entendeu? Tem que ver Estou ficando branca Eu queria falar para você Eu queria fazer uma pergunta Quais são as gravadoras Os produtores Que estão de mão dadas Com os artistas indígenas Tem alguma gravadora? Tem uma galera aí Conhecida que está aí Gravando as músicas? Estão aí com os artistas? Com você Você tem uma gravadora? Não Não Eu até queria saber Será que tem uma gravadora Que grava indígena? Acho que não, hein? Eu não sei disso não É assim Eu também Aqui a minha gravadora Aqui, ó Aqui a minha gravadora Ali é a minha gravadora Tá vendo? Aqui, gente Minha gravadora E na minha gravadora Ó, o seu está igual o meu Só tem uma parte Todo mês a gente vai Comprar um negócio Tá vendo aqui dali? Aqui dali é uma Uma Cabine de som Que o escritor me ensinou A fazer Sim Eu preciso fazer uma Aí todo mês Você vai Comprar um negocinho Desse aqui Desse isopor E o sonho é Isso mesmo O sonho é De pouquinho em pouquinho Que é também caro Essa é a nossa gravadora Então a gente não tem, né? Nesse momento Uma gravadora Uma galera por detrás É tudo nós É tudo nós Por nós mesmos Assim é o que fica E é justamente Essa independência Nossa, né? E é justamente O racismo Que impede A gente De fazer O nosso trabalho Eu queria perguntar Pra você Qual a importância Do IB Festival Nessa questão De ser produtores De nós Por nós mesmos Da visibilidade Como que o Não indígena Enxerga, né? Um festival Criado por Indígenas Como que foi Pra você participar E qual é a importância Que você vê no todo Assim Na figura do IB O que que você Relaciona? Então, eu acho Que foi Um ótimo começo Pra nossa autonomia, né? Porque a gente Nunca tinha cantado Num festival, né? Uma coisa assim Caramba E ter um festival Só de artistas indígenas Eu acho Que foi o máximo E foi uma honra Participar, né? Disso Pela primeira vez Aconteceu E a gente já tava lá Participando Porque é isso Que a gente quer, né? A gente quer Que mais eventos Mais coisas Reúnam Os não indígenas Fazem evento O tempo todo Entendeu? É afro Afrofunk É não sei o que É festival da natureza Que nunca tá a gente É mais coisas Entendeu? Então, eu acho Que fazer uma coisa Nossa E a gente Tá gerindo, né? Ter pessoas indígenas Administrando, né? Eu acho Que isso É o máximo Eu sonhava muito, né? Eu sempre conversei com a Rê Porque lá no Canadá Teram Music Awards E aí, tipo Eles têm um programa De TV No Canadá Também só em Imagina, cadê o nosso, né? E aí, meu sonho Meu sonho de garota Assim Ter um festival E quando eu vi Que ia fazer o Ibe Eu fiquei muito feliz E foi toda aquela energia E eu acredito muito Que um dia O nosso Ibe Vai ser, tipo Um Bem melhor que Lollapalooza, sabe? No local aberto Assim E que as pessoas Vão querer pagar Pra ver, né? Exatamente Que nós, artistas Seremos pagos Como artistas, né? E que teremos Patrocinadores É isso que as pessoas Não entendem Quando a gente faz Um festival É o racismo Que impede a gente, né? Eu não tava Na organização do Ibe Mas eu vi de perto A galera se comunicando Como pra você Chegar numa marca Chegar num público Pra patrofinar, né? Quando a gente fala De festival A gente precisa De dinheiro, né? De apoiadores E aí, quando você Chegava pra uma marca Pra um apoiador Eles falavam Nossa, é um programa De índio Nossa, mas eu nem sabia Que os índios Faziam esse evento Então é justamente Essa arte Esse pouquinho Pra terminar Com esse racismo E pra entender Que, cara A gente tá aqui Cadê os espaços, né? A gente vê vários Festivais Falando que são Festivais Inclusivos E que você vê Todo estilo Toda narrativa De artista Mas nunca tem Um artista indígena E quando tem É um Pra bater uma cota Pra eles se saírem bem, né? Não é uma galera Aí você vê que tem Um artista indígena No palco Pra bater a cota Mas não tem O fotógrafo Não tem A maquiadora Não tem A produção Não tem Mais ninguém Ali, né? E aí que tá A nossa arte A minha arte Justamente Falando Falando O ABC Pra essa galera E justamente De falar O ABC Fala um pouquinho Do seu livro Também, né? Que o seu livro É pra galera Entender Acho que de vez Por toda Dessa questão Aí, né? Então É porque assim Eu tava vendo Que tanto eu Quanto você A gente era E éramos ainda, né? Marcadas em várias Publicações Postagens Olha, gente Corre aqui Vê isso Vê isso O que vocês acham disso? O que vocês acham disso? Não sei o que Não sei o que Então Eu pensei assim Gente Eu não tenho como Ficar lançando música Ainda Toda semana Né? De ficar explicando Um assunto De ficar Lançando sempre Conteúdo, né? Então eu pensei Que tal a gente colocar Tudo isso que a gente Pensa Já num livro E aí Vai ser um PDF Ou um livro Que toda pessoa Ignorante Vai conseguir Ler e entender Entendeu? Então assim Ignorante Também Às vezes inocente Né? Porque as pessoas Não sabem Que tão cometendo Racismo mesmo Entendeu? Então eu pensei Às vezes A gente fica Vendo essas pessoas Aí que estudam Em faculdade Escrevendo vários textões Pra explicar Uma coisa Que às vezes É falada muito mais Na nossa vivência Né? Sobre, por exemplo O racismo Essas coisas A gente Que foi uma coisa Inventada por eles Mas que a gente Sofre bem Na nossa pele Na cidade Então eu pensei Vamos reunir tudo isso E escrever o livro Tanto que o nome do livro é Descomplicando Com Caê Guajajara O que você precisa saber Sobre os povos originários E como ajudar Na luta antirracista Poxa Entendeu? Não entende Tem gente que vai Não vai entender ainda Tem gente que vai entender Então é isso Foi uma tentativa De juntar Mas eu Eu sempre falo Eu não Fiz isso sozinha Né? Existem Parentes aí De mais de dez Etnias Envolvidas nesse livro Que estão todos lá Marcados Entendeu? Então É isso Onde que está a venda? Onde que as pessoas compram? Então A venda está acontecendo É no Instagram Arroba Azururu A-Z-U-R-U-H-U E lá vocês podem deixar O e-mail de vocês Que vocês vão receber Instruções De como comprar o livro Que ainda está em PDF Entendeu? Porque É porque a gente Não tem ainda De editora Nenhuma livraria Que a gente possa Ainda imprimir A gente ainda não chegou Nesse ponto Mas assim O livro está pronto As informações Estão reunidas E quem quiser Ter acesso a ele Eu tenho certeza Que vai pagar O preço que for Para conseguir Ser consciente Que é isso A gente que sabe Hoje O valor Das nossas artes Do que a gente faz De como a gente Pode Ah, eu vou escrever Aqui a pessoa está digitando De como que a gente Vai sobreviver Nesse caos Exatamente E aí Nossa Deveria estar Nas escolas As escolas Deveriam pegar Uma escola particular Vamos colocar Dentro desse contexto Uma escola particular De comprar De você E eles imprimirem E dar Na sala de aula Algumas escolas Entraram em contato Comigo Alguns professores Também E eles já estão Imprimindo Para dar Em sala de aula Eles perguntaram Se poderia imprimir Porque como não tem Físico ainda Eles perguntaram A gente pode imprimir O PDF Distribuir para os alunos Aqui na escola E claro Porque o que a gente Quer mesmo É causar o impacto Da onde está vindo O racismo estrutural Então Pode imprimir E querer vender Ou fazer um negócio Falar que vai Uma branca Imprimir E falar Que foi ela Que fez isso Não pode Não, mas que isso Os professores Pelo menos Estão entrando Em contato Comigo E estão Perguntando E falando Entendeu? Até quando alguém Faz uma cópia Do seu livro Sabe? Copia Edita E coloca Na internet Não, mas ele Já está registrado Ele está registrado Aí a pessoa Vai sofrer um processo Né, Ibi? Você está ótimo Deixa o seu recadinho Final As suas redes sociais As suas músicas Os últimos lançamentos Para fechar A live Então, gente Sexta agora Vai ter O meu próximo Lançamento A Calanto Com o Nelson De novo Gente, o Nelson Está arrasando também Eu não consigo falar Eu falo dele Eu tenho que falar Eu falo de mim Eu tenho que falar dele Automaticamente Que ele também Está fazendo e acontecendo Mas, então A gente vai lançar A Calanto Sexta, dia 26 E, por enquanto Vocês vão estar vendo Que as minhas músicas Estão subindo Em outro perfil No Spotify Mas é porque Teve um erro Técnico lá deles E eles lançaram Tipo assim Duplicou o artista Entendeu? No Spotify Aí está Está indo Por outro artista Mas No Caio Bojajara Também Só que aí Vocês podem ficar Escutando por lá mesmo Não tem problema Que depois Vai ser tudo unificado E eles estão Resolvendo isso aí Mas é só Depois No dia 26 Eu vou botar O pre-save Quando eu sair Lá no meu perfil E aí Vocês vão poder Já salvar A música E ter Já ela Quando eu sair No dia 26 Então É isso É isso Gente Termina a nossa live Obrigada Caio Você é a primeira Dessa série E aí O próximo convidado É dia 24 Denilson Maniwa Ele também fez A capa Do meu Refé Maravilhoso Mãos vermelhos Também Ele fez a capa Do meu nosso Também Foi Ele arrasa Ele desenha Faz tudo É um artista Maravilhoso É isso Gente Beijo Tchau Valeu Tchau Tchau Tchau